Fala senhoras e senhores, hoje mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e no meu podcast All Easy Beta e hoje eu vou falar pra vocês o biohacking na interseção da arte e da ciência. Roda a vinheta aí, editor! Pessoal, como vocês podem ver, tanto no meu podcast All Easy Beta como no meu canal do YouTube eu falo bastante sobre biohacking, né? E pra quem não entende o que é, hoje vai ser um dia pra eu falar muito sobre esse conteúdo. O biohacking ou o biohacking é o uso da ciência e tecnologia e um profundo conhecimento da fisiologia e nutrição humana pra otimizar o desempenho e a saúde e o bem-estar dos indivíduos. O biohacking, pessoal, é uma arte em si, é como se fosse uma escultura do indivíduo. E a força motriz por trás do tema, pessoal, é a abordagem holística pra saúde e bem-estar. Por quê? Se o bem-estar é o objetivo a longo prazo e a saúde humana não pode ser abordada de uma forma reducionista, portanto nós temos o segredo pra vida melhor, que não pode, pessoal, ser encontrada em fasco de comprimido. Dieta da moda, o regime do exercício da moda. Então a gente realmente tem que procurar algo mais holístico. O oposto do reducionismo, gente, é o holismo, né? Então durante muito tempo se pensou que resolver o enigma da genética humana forneceria todas as respostas pra todas as questões sobre saúde e bem-estar, mas isso não é verdade. Em vez disso, se você parar pra pensar, só recentemente que a gente conseguiu entender a importância de alguns fatores ambientais complexos, principalmente a epigenética, que é o quê? Como que o meio interfere na sua vida. E aí se comprovou, inclusive via David Sinclair, no seu último livro, falando sobre o tempo de vida útil, que o meio interfere muito mais que seus genes. Estudando, e até estudando individualmente esses genes individuais, gente, a gente tem muitas evidências de que, como eu falei, que a influência do ambiente é muito maior do que os genes por si próprios, né? Então muitas pessoas modernas têm todo tipo de conhecimento de saúde, mas poucas pessoas aplicam de fato o que aprendem. Isso é um problema que a gente chama que é obesidade cerebral. E muitas vezes a pesquisa científica, ela tenta identificar um único fator que determina um resultado. Só que isso não é possível. E aí que entra muito o biohacking nesse conceito de holismo, que é diferente de reducionismo. A gente não pode dizer que uma pessoa tem diabetes unicamente por causa do seu genes, ou unicamente por causa só do meio ambiente que ela está exposto. Envolve comportamento alimentar, envolve rotina, hábitos, então são vários fatores. E quando se fala em felicidade, quando se olha nessa questão de saúde e bem-estar, o que eu posso dizer é que a saúde geral não é resultado de um único alimento, ou um único suplemento, ou mesmo um medicamento. São a junção de vários processos, várias questões, assim como nosso corpo possui vários sistemas funcionando em forma cibernética, nós temos a necessidade de a junção de vários suplementos, várias estratégias de melhora de saúde. Então não adianta você achar que um alimento, ou um suplemento, ou um medicamento vai solucionar todos os seus problemas. Não vai acontecer. E aí, quando se fala em melhoria do bem-estar, é necessária essa interação entre essas várias abordagens. Por isso, o conceito holístico, que aqui no Brasil tem um certo preconceito, que o holístico está muito associado a um místico, então existe uma diferença. E ainda falta muito para a gente evoluir e entender que o que conta não é a soma das partes, mas o todo. Então a sua saúde é um todo. Então o tudo está interligado e tudo está funcionando ao mesmo tempo, na mesma velocidade e no movimento contínuo. Então, para melhorar a sua saúde, você precisa fazer isso. O problema, pessoal, que quando a gente fala do holístico, que está bem atrelado, o problema maior do holístico, que é diferente ao contrário do reducionismo, dentro da saúde você precisa abraçar o holístico, porque ele é importante. Só que tem um problema. O holístico está muito atrelado à navalha de Ocã. E o que é a navalha de Ocã? A navalha de Ocã é um princípio de teorias concorrentes e que geralmente a mais simples deve ser selecionada. Então a gente tem a mania de sempre buscar aquela teoria mais simples para resolver todos os problemas. Outra questão do holístico, que é muito complicado, que acaba sendo prejudicado frente ao reducionismo, é que é difícil navegar no complexo. É difícil você criar um campo de causalidade envolvendo múltiplo fator. É muito difícil você definir um único ponto. E isso acaba sendo muito prejudicial para o holístico, porque ao contrário do reducionismo, na saúde a gente tem que ter holístico, porque envolve vários complexos sistemas e várias interações. Quando se fala em biohacking, muita gente pergunta, Ah, o seu objetivo é atingir o máximo de saúde possível, saúde geral, imortalidade, como muitos bilionários estão buscando, mas na verdade é como se fosse um paradoxo, né? Porque, queira ou não, a nossa compreensão como ser humano é limitada. Então talvez a gente nunca saiba de fato o segredo da saúde geral ou mesmo a imortalidade, apesar de muitos gurus alegarem que isso é possível. Na minha visão, acho que não, que é um paradoxo muito grande e é muito complexo de se entender. Nossa mente humana é limitada para compreender tanta complexidade numeral. Só que, no entanto, a gente tem algumas suposições calculadas, a gente tem algumas experimentações, a gente pode vir a ter sorte, e aí obter alguns resultados, você viver um pouquinho mais, com mais qualidade de vida, com mais tempo de vida útil, e isso é extremamente importante. Então, existem centros de biohacking na Finlândia, na Califórnia, que estão buscando isso, né? De aumentar a saúde de forma barata, curar a doença, porque a indústria da doença ainda é muito forte, e o cuidado, ele é muito barato, ele não gera tanto dinheiro quanto a doença. E aí, quando eu falo, chegando no segundo tópico aqui do vídeo, que é a questão que o biohacking envolve pensamento em sistemas. O biohacking é um sistema, o biohacking é uma questão de cibernética. Por quê? Vamos lá. Primeiro, você, do outro lado que está me ouvindo, você é uma entidade composta de múltiplos sistemas. Já falei no minha palestra da Campus Pai, estou falando aqui para vocês. O objetivo de um biohacker, um cara que busca, que pratica o biohacking, que é essa arte ou ciência de otimizar corpo, mente e vida, e precisa entender como é que o sistema funciona. Para você, do outro lado, eu me formei em educação física, então, pelo menos 10 anos da minha vida, eu venho estudando formas e situações de melhorar a forma como o meu corpo funciona. E aí, o biohacking pode ser, sim, com parada cibernética, que do grego vem de cibernética, que é essa arte da navegação, que envolve o estudo dos sistemas de controle automatizados. Se você parar para pensar, o nosso corpo tem várias entradas e saídas. E para entender esse sistema cibernético, você precisa entender o conceito de entrada, de processo, de saída, de feedback, que é o que os engenheiros estudam muito, de input, output. A gente tem que entender essa entrada e saída, porque existe um ambiente interno do ser humano e um ambiente externo. E essa relação em ambiente interno e externo, existe toda uma questão física nisso. E aí, envolve desde questões alimentares, entrada e saída, defecação, alimento, que é digerido pela microbiota, pelo nosso corpo, pelas bactérias, que tem uma maior quantidade que as células, e também a questão física mesmo, de emoções, essa parte mental. Então, em geral, os organismos biológicos, eles apresentam mecanismos de autorregulação, através dos quais o organismo luta pelo equilíbrio, ou a chamada homeostase. Para quem não conhece, aquele equilíbrio, por exemplo, se você está com febre, seu corpo está tentando destruir um vírus, ou mesmo uma bactéria do seu corpo, e aí seu corpo faz isso para elevar a temperatura e matar esses organismos que não são bem-vindos. E aí a homeostase é o processo que o nosso corpo tem de equilíbrio. O equilíbrio nunca consegue ser atingido, apenas quando você morre. E aí a gente tem os batimentos cardíacos. Todo o corpo funciona por meio da busca pelo equilíbrio. E, de certa forma, filosóficamente, a gente pode trazer um pouquinho da nossa vida. A gente sempre busca esse equilíbrio da vida, e esse equilíbrio nunca chega. O próprio batimento cardíaco demonstra isso. Se você parar para pensar, o sistema dos nossos órgãos, os nossos órgãos humanos, eles envolvem vários sistemas de feedback positivo e negativo, e que regulam o tempo todo o nosso corpo. Um exemplo disso é os hormônios. Os hormônios estão... O tempo todo o seu corpo está produzindo hormônios como testosterona, entre outros hormônios, como TSH. O seu corpo vive em uma constante de equilíbrio hormonal. Nessa questão conectada aos sistemas, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema respiratório, sistema reprodutor, tudo está muito conectado e funcionando ao mesmo tempo, em forma cibernética. Um exemplo disso que a gente pode falar é o feedback negativo, que é o eixo HPA localizado entre o cérebro e as glândulas superrenais, que regulam o estresse corporal. Uma vez que a glândula adrenal tenha produzido bastante cortisol, que é o hormônio do estresse, que é muito liberado, principalmente se você mora em grandes capitais, é um feedback negativo, é produzido na glândula pituitária e no hipotálamo, que por sua vez reduz a produção de cortisol. Então o tempo todo a gente está tendo esses estímulos e essa regulação. Aumenta cortisol, diminui o cortisol, produz hormônio do sono, produz hormônio de H, produz testosterona, produz progesterona e claramente tem uma associação direta a todos os nossos órgãos, do nosso corpo e ao nosso sistema. Seja ele é sistema digestivo, cardiovascular, sistema linfático, sistema endógeno, então nosso corpo está o tempo todo interagindo de forma em movimento. Da mesma forma que um sistema de feedback positivo tem um estímulo que amplifica o seguinte resultado final. Por exemplo, a coagulação do sangue é um exemplo disso. Uma plaqueta sanguínea, gente, ativada, libera a substância química que ativa outras plaquetas até que a ação de coagulação no local da lesão seja suficiente para interromper o sangramento. Então, por exemplo, você quando você vai lá e tem um corte no seu braço, na sua mão, o seu corpo manda um feedback positivo para estimular essa produção, essa coagulação sanguínea, esse aumento de plaqueta sanguínea, para que você possa interromper o sangramento, senão você vai morrer. Então, uma mensagem quase que básica do seu corpo, olha, fecha, dá um jeito de fechar isso aqui, senão ele vai morrer, vai perder muito sangue. Então, o nosso corpo tem esses feedbacks positivos e negativos que podem amplificar ou diminuir um certo hormônio ou possa mesmo ativar um sistema. Outro exemplo, o próprio cortisol. O excesso de produção de cortisol pode ser fatal para uma pessoa. Então, o seu corpo tem que estar harmonizado e equilibrado em termos de respostas de cortisol. Então, gente, o ser humano é fato. Nós funcionamos melhor como a gente está quando a gente está harmonioso com o nosso ambiente. Então, se você está em um ambiente extremamente negativo, pouco harmonioso, abra o olho que isso pode ser negativo para a sua vida e isso pode provocar uma aceleração da sua morte ou mesmo uma perda de tempo de vida útil. É fato, gente, que existe sim um pensamento sistêmico. O corpo humano tem uma conexão sistêmica e a gente só consegue compreender o quão o ser humano, e cada vez mais eu consigo entender o quanto que a gente é sistêmico. A gente está conectado com o mundo inteiro, com as pessoas. Não existe, a gente não está, a gente é sistêmico. Então, nós seres humanos, nós somos dependentes aos fatores ambientais, porque nós fazemos parte da natureza. Por mais que o nosso cérebro tenha sido alterado, tenha evoluído, a gente ainda faz parte desse grande sistema que é o corpo humano. Nós, em essência, não somos mecanistas, mecanicistas. Para nós, nem tudo é por conta dessa causalidade mecânica. Mas a gente tem uma relação muito próxima ao meio ambiente. E o ser humano vem mexendo com o meio ambiente, o meio ambiente também interfere no ser humano. Um outro fato muito interessante é que uma ampla relação com o meio ambiente é um pré-requisito para uma boa vida. Tanto com o meio ambiente, a gente pode dar exemplos aqui de grounding, estratégias de biohack para você melhorar a sua vida, conexão com a natureza. Mas a gente tem também o fato que bons relacionamentos provocam felicidade. Então, já comprovou-se que o ser humano vive melhor com bons relacionamentos em locais harmoniosos. Então, se você não está vivendo isso, procure rapidamente isso, porque isso é fundamental para você ter uma boa vida. E um exemplo bem interessante também de como o ser humano necessita do meio ambiente para viver bem é que um ser humano se sente bem quando ele tem uma relação equilibrada com as bactérias, visto que as bactérias têm uma quantidade maior de células, vírus e outros microrganismos que vivem no intestino, mucosa, pele. O corpo do ser humano é muito complexo, porque a gente tem o intestino, que é o produto de serotonina, que é o nosso sistema imunológico, que é o local onde tem as nossas emoções. A gente tem a questão das mucosas, a questão da pele, que é o maior órgão do corpo humano. A gente tem as bactérias que estão em harmonia, se estão em harmonia com o nosso corpo. Cada alimento que a gente consome tem essa relação, tem essa proximidade. Então, o corpo humano vive melhor em harmonia. E aí, uma boa comparação que a gente pode fazer é que uma planta tem diversas interações por meio das suas raízes com micróbios e nutrientes do solo. Nós, seres humanos, é a mesma coisa. A gente tem uma relação direta com essas bactérias, com os nutrientes, tanto do solo quanto dos alimentos, que podem ser extremamente prejudiciais ao nosso corpo. Em ambos os casos, tanto as plantas com desequilíbrio de micróbios e nutrientes, o corpo humano é a mesma coisa. Se a gente tiver desequilíbrio, a gente também atinge a doença. Então, a otimização da saúde fisiológica, gente, envolve equilibrar tanto os níveis inferiores do sistema, como nutrição, mitocôndria e microbiota do corpo, quanto níveis superiores. No caso, inferiores internamente, como nutrição, mitocôndria e microbiota, e relações externas, como relações sociais, meio ambiente. Eu sempre gosto do princípio do Pareto. Então, o pensamento sistêmico deve ser usado para identificar os 20% da entrada que produz 80% dos resultados. Então, avalie. O último ponto aqui hoje para vocês nesse vídeo, já está ficando longo. Tente identificar 20% do que você coloca para dentro do seu corpo que produz 80% dos resultados. Alimento, nutrição, meio ambiente. Faça essa avaliação. Isso é a dica principal do biohacking. É você pensar nessa questão sistêmica de onde você está e identificar os 20% da entrada que você produz, 80% dos seus resultados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do primeiro vídeo dessa série que eu vou fazer de vídeos mais técnicos, falando demais, mais ainda sobre biohacking. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo. Recomende, para que eu possa continuar fazendo conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí, o que temos que ter? Skeman, heart attack. 5'9, 100 lb, 32 anos. O que o que é que é que é? Liar! Oh, é isso. Can I get a... Can I get a diabetes? Can I get a change? Oh, é isso. Você está gravando, gente! Watch TV, você não consegue. You can't do this. Yes, can I get a... You have to make change. Jove rouble. Dá e mais. Make your fries, sweetie. Acho que eles fizeram... Eu sei. É a única coisa que não permite butter aqui. Eu estou a arrumada em casa. einfadas. B Big D D B Beц e B